Fala aí galera, bem-vindos a mais um vídeo no canal onde a gente vai quebrar tudo galera Tô aqui no encene.gg, um dos melhores sites da atualidade aí pra você ganhar skins de CSGO apostando Lembrando, tem que ser maior de idade pra entrar nesse site, o link tá na descrição E tem dois cupons diferentes aqui no site O primeiro é pra você que nunca depositou, tá? Na primeira vez que você depositar, você pode usar meu código aqui, login Que você vai ganhar 100% de bônus no primeiro depósito Já depositou uma vez? Ainda vai ter um cupom pra você ganhar 30% todas as vezes Só se você vir aqui no seu perfil, digitar o cupom login30 Se você não fizer isso, cara, você não vai estar ganhando esse bônus de 30% aí Então não vacila O esquema aqui no encene.gg é muito simples, tá? A gente tem o Crash aqui, é um jogo super, hiper, mega arriscado É um gráfico aqui, volátil pra caramba, que pode crashar a qualquer momento E você pode fazer um profit se você colocar uma skin aqui de 100 reais E conseguir tirar ela no 2x, ela vai se transformar aí numa skin de 200 reais Vou mostrar aqui pra vocês, ó Vou pegar uma Desert Eaglezinha Printstream Vamos confiar no 2x, tranquilo Acabou de dar 4.60 Beleza A minha Deagle pode se transformar numa skin do dobro do preço Caso chegue aqui até em 2x, tá? Se crashar antes e eu não tiver retirado, eu perco Essa é a realidade Ó, ela tá se transformando em facas Crashou no 1.78 Mas faz parte, ainda tô com aproximadamente mil dólares Já que não deu no 2x, eu vou arriscar aqui um 2.5 O legal é que dá pra gente acompanhar aqui o que o nosso item tá virando, mano Se a gente estiver satisfeito com o item, a gente pode simplesmente clicar aqui no botão de retirar E vira a skin que tá aqui, tá ligado, mano? Crashou de novo Ai, droga Errei duas vezes seguidas, mano Aí dá uma tristeza no coração, velho Bom, vou colocar uma skin um pouco mais cara agora, galera Vou colocar um 3x aqui Pode ser que eu tire a qualquer momento, tá? Pode ser que eu não confie aí no gráfico Vamos ver Posso tirar no 2.5, por exemplo Já tá virando 700 dólares Vou tirar no 2, eu acho, mano Ó, uma luva, mano Beleza, beleza Tirei no 1.98, na verdade virou uma Classic Knife Nessa aqui se deu bem, cara Ah, não, mano Agora é aquela hora Que bate a depressão 3.80x Dava pra gente ter segurado até o 3x aqui, mano Não confiei, cara O que você pode fazer também é colocar aqui um número alto, mano Pode colocar 5x, pode colocar 100x A qualquer momento, se você ver um item aqui que você gostou Você pode falar assim Para, tá ligado? Retirar a skin No caso, a USP The Traitor virou a AWP Neo Noir E, mano, já tô com 1.360 dólares aqui Já deu uma lucrada bacana no Incene Hoje eu dei uma arriscada um pouco maior na realidade, né, mano Eu comecei safe Despiroquei tudo aqui Vamos colocar o 100x Só pra mostrar o que pode ser feito, mano Coloquei 100x A faquinha Virou uma faca Virou uma K Virou uma M9 Virou uma Bowie Quero retirar? Posso retirar a qualquer momento Ó, vou retirar aqui nessa faca Beleza Virou uma Ursus Damascus Steel Foi perto ali do 2x, né, mano E tamo lucrando muito, velho Já tô com 1.500 dólares Pra não ficar só no Crash Eu sei que também tem gente que gosta de outros tipos de games aí, né A gente tem o Upgrade Vamos fazer o Upgrade, mano O Upgrade desse site aqui é muito louco, velho No caso, eu acho que eu vou trocar algumas skinzinhas minhas Aqui tá uma dica, galera Upgrade, mano Se você tem uma ou duas skins, não faça, tá O que eu prefiro fazer, mano Trocar uma skin por várias outras menores Por exemplo Vou pegar tudo que eu achar aqui de 15 dólares, mano Aí eu troquei uma faca por um monte de skins aqui, se liga Adesivo, chave, M4 baratinha E aí a gente pode se divertir aqui no Upgrade Selecionando a chance que a gente quer Por exemplo, se eu fizer exatamente 50% E aí basicamente aqui nesse círculo Tem que passar de tudo, mano Da metade e parar Como se fosse girar mesmo, né Se passar aqui da metade A gente ganha essa Glock Se não passar, a gente perde o nosso adesivo Vamos lá 50%, mano Tá moleza, velho Vamos lá, vamos lá, vamos lá Beleza Virou aí uma skin de quase o dobro do preço, né 1.88 Podemos testar coisas mais arriscadas? Podemos também, velho Se você tiver aí com vontade de fazer aquele Upgrade difícil 3x aqui, por exemplo Pra chegar na Alp Electric Hive E aí também você pode clicar aqui, mano Que já dá o Start, tá ligado? Não precisa nem ser no botão Que você clica no lugar da tela E deu ruim, velho Deu ruim Não gostei de clicar na tela Vou clicar no botão de Upgrade Que eu acho que dá mais sorte Cara, eu não gosto de coisas arriscadas, velho No Upgrade, eu sou mais Botar uma coisa facinha aqui de 60 Vamos no 69, vai Vamos no 69 Vamos ver se o 69 traz sorte aí Pra gente transformar esse M4 numa casinha Passou, beleza Tá garantido Caraca, velho Olha isso Foi quase inteiro Podia ter feito aqui 5x que eu ia ganhar Tem uma coisa que eu ainda não abri no Insane Que eu prometi que eu ia abrir junto com vocês Que são as caixas grátis, né Como eu aposto pra caramba, mano Já ganhei 20 mil dólares aqui, né Nas apostas Tô num lucro tremendo Inclusive a gente pode acompanhar aqui Nossas jogadas no Crash Quando que a gente ganhou Quando que a gente perdeu Vocês podem ver aqui que a maioria deu bom, velho Volta e meia que eu perco alguma coisa, né 59 vitórias de 100 jogos Na verdade eu perdi um pouco também, né O máximo que eu confiei foi 4.60 E aí por causa disso Eu ganho níveis aqui no site Vocês podem ver que eu tô no nível 20, mano Dá pra pegar muitas caixas Vamos pegar umas aqui Só pra gente já mostrar pra vocês Como é que funciona, né, mano Caixinha número 1 De graça aqui no Insane Bora, mano De graça até tá pra cara, né, velho Vamos ver Gostei da roletinha Bonitinha, né, mano Dual Beretas Dual Beretas Beleza Vamos pegar aqui a caixinha nível 2 Eu vou abrir umas 5 caixinhas Toda vez que eu vier aqui E você pode fazer o mesmo aí na sua conta, tá Você vai ganhando XP Baseado nas suas ações no site E aí o seu nível vai subindo E você vai desbloqueando essas caixas grades Que convenhamos Dá pra ganhar um bônus legal aqui, mano Caixinha level 3 agora Claro que conforme a caixinha vai subindo aí Vai sendo melhor Pode vir skins melhores Vamos ver Olha, dá pra cair butterfly, velho Nossa, mano Do lado da luva e do lado da butterfly E essa aqui é a caixinha do nível 4 Será que a gente vai dar sorte de pegar alguma coisa insana De graça, mano Beleza, SG 1 dólar Vamos ver Não, não chegou Tô muito curioso pra essas caixas aqui Level 10, level 11 e tal Level 20 Então se vocês quiserem ver eu abrindo essas caixas Acompanhem aí os vídeos do canal E num vídeo de futuro aqui no Insane Eu abro mais umas 5 ou 10 caixinhas Acho que eu acabo me empolgando e vou abrindo tudo, né, mano Eu me conheço Alp Boom Nossa, não foi Alp Boom, mano Mas deu uma skinzinha de 1 dólar Tá rolando um giveaway aqui nesse site, mano É muito divertido, tá ligado? Tá rolando aí um giveaway de uma skinzinha Aparentemente é um giveaway por hora aqui no site, tá? Pô, tem as caixinhas também, mano Os caras podiam adicionar uma caixa minha aqui no site O que vocês acham disso, velho? Deixa eu ver se tem caixa de youtuber Ia ser bacana se tivesse Isso aqui me parece ser youtuber Ou não Vamos procurar a caixa mais cara pra gente abrir Ô, 300 dólares Caraca Bom, como é a primeira vez que eu vou abrir caixas Calma aí, calma aí Deixa eu abrir uma um pouco mais barata da primeira vez, velho Essa de 10 dólares aqui pode ser, mano Vai, 10 dolinhos Vamos ver o que que caiu pra gente Bora E ganhei um XPzinho ali maneiro Putz, é caixa bait É, é caixa bait, velho Dá pra vir um monte de coisa boa Só que também tem aquela chance De vir porcaria Voltei aqui no Crash Pra tentar algum upgrade diferenciado, velho Tipo assim, acertar um 10x, né Eu vi ali que o meu máximo foi 4,61, se eu não me engano Acertar um 10x aqui seria interessante, mano Na verdade, acabou de rolar um 10x Eu não acho que vai dar 2 em seguida, mano Eu acho que vai ser difícil Será que a gente tenta segurar até essa USP virar 100 dólares? 2x Tá indo tudo certo, mano Deixa eu ver No 3x, eu acho que eu já vou sair fora 95, beleza 100 dólares Caraca, mano Transformou uma USPzinha de 30 dólares Em uma cápsula aí do Challengers De quase 100 dólares Na verdade, 103 dólares Eu acho que vai chegar em 10x, mano É aí que bate a depressão, velho Galera, eu tenho a meta, mano Sempre que eu vou nos sites De pegar uma skin insana No caso, a skin que eu queria tirar Provavelmente seria uma AWP Que eu tô sem AWP pro meu inventário, mano Então, ó Tem Desert Hydra Bom, comenta aí qual skin você quer que eu pego Pô, Crashou duas vezes em um número baixo Vamos pegar aqui mais umas skinzinhas E vamos confiar Sei lá Não quero chegar no 10x também, não Tô tranquilo Se chegar no 2x, 2,5 Já tô feliz Já tiro essa AWP aqui Pego uma faca no lugar dela Deixa eu ver Faquinha Navaja USP Ó, Gutsinha Flip Deixa eu ver Pô, Flipzinha Hum, mano Eu ia clicar pra tirar o negócio Crashou Galera, só pra dar mais uma demonstrada aqui no site Como é que vocês podem colocar créditos E retirar também, né Mano, criptomoeda aqui É um jeito de você retirar sua grana do site Skins de CSGO É um jeito bom aí de você depositar no site Claro, sempre coloca aqui o código login, né Que senão você vai perder o bônus Aí tem também o Pix, velho Os caras já colocaram Pix PayPal, boleto bancário Todas as criptomoedas que estão aqui na tela, né O site é safe Só não pode ficar aí ganancioso, mano Tem que fazer igual eu, velho Coloca uma meta A meta de hoje era 500 dólares de lucro Batemos o lucro Fecha o site Vai embora Abre as caixinhas de graça Vou até abrir mais uma aqui Enquanto eu falo pra vocês Que realmente o Insane É o melhor site da atualidade de Crash, tá, galera Entre os sites aí que tem skins de CSGO, mano Esse site aqui praticamente tem todas as skins maneiras Você consegue tirar elas na hora aí pro seu inventário Então, galera A gente se vê no próximo vídeo aqui no canal Vou deixar aí indicado mais dois vídeos do Insane Pra vocês conhecerem um pouco mais do site E a gente se vê no próximo vídeo Tamo junto Falou!